E aí galerinha do canal The Brother! Beleza galerinha? Todo mundo animado aí pro final de semana? É isso aí hein? Se cuidem hein galera! Galerinha eu vim mostrar pra vocês ó como que ficou o nosso trabalho no caso textura né? Texturizado né? Então nós entramos com uma tinta preta eu trabalhei com a tinta spray vocês vão ver aí e depois pincelei a tinta cobre por cima quem quiser aplicar um vernizinho nela no final aí depois que estiver seca pode aplicar no meu caso eu vou deixar assim mesmo que a tinta spray ela já tem o brilho dela né? Beleza galera? Então esse aqui é o nosso vaso é... eu falo vasos pra rosas dos desertos Beleza? Mas é um vaso pras plantas naturais e a gente finaliza agora o nosso trabalho em cima do vaso R7. Beleza galerinha? Então galerinha segue aí o passo a passo aí beleza? Beijo no coração! E aí galerinha beleza? Então galerinha ó após a massa que nós entramos aqui pra dar... tirar a imperfeição e dar acabamento nós vamos entrar com a lixa. Beleza galera? E lembra que eu falei nós vamos tirar todo o excesso dessa massa tá? Vamos deixar... vai lixando e passando a mão tu vai sentindo. Nesse vaso aqui em especial é... pela pintura que nós vamos fazer eu não tenho necessidade de dar uma outra aplicação dessa massa caso eu queira deixar ele mais... mais lisinho. Por que? Porque a gente vai entrar com uma pintura... é... estilo... textura. Beleza? Então não tem necessidade de você entrar com outra aplicação da massa beleza? Mas a lixa aqui... a gente tira todo o excesso dessa... dessa aplicação que a gente fez tá? Lembrando que se você aplicar essa massa num dia... no outro você já lixa... porque quanto mais tempo ela vai ficando... mais dura ela fica pra você... lixar ela... mais você sofre um pouco... e de um dia pro outro você já lixa ela... mais tranquila... beleza galera? bom galera... bom galerinha... vaso preparado... bem lixadinho... tira todo o excesso... do pó... certo? limpa bem ele... porque a gente vai fazer agora a nossa massa pra fazer a textura... certo? então como a gente vai trabalhar... uma massa corrida pra fazer a textura pra fazer a textura pra um vaso que vai ficar... quase sempre ao tempo... então nós temos que reforçar bem... a nossa massa... beleza? então a nossa massa vai ser... massa corrida... beleza galera? cola branca... PVA... beleza? e a nossa famosa... resina... o pessoal que me pergunta... pergunta muito ó... hidranorte... resina... multiuso... a base de água... impermeabilizante pra telha... tijolos... ardosa... pedras... naturais... etc... beleza galerinha... então vamos adiantar aqui agora... bom galerinha... então vamos lá... vamos pegar... não sei qual que é a medida certa que vai dar ali... eu vou fazer quatro colheres bem cheias... então tá aqui uma... duas... três... quatro... quatro colheres bem cheias... de massa corrida... agora vou diluir... essa massa corrida... com a nossa resina... então... vou colocar... três colheres da... da resina... vamos mexer bem... e vou colocar... uma colher... da cola branca... PVA... beleza galera... e aí... vamos mexer... bem ela... Certo... e nós vamos ter essa mistura aqui... como se fosse uma massa acrílica... né... E aí galera... nós vamos fazer a aplicação dela... eu vou fazer o desenho... que eu quero... na mão... vocês podem utilizar... qualquer outro... material... que vocês... queiram aí fazer... então vou... aplicar ela... E aí ó... pego... e vou fazendo o que eu quero... beleza... entenderam aí galera... E aí... E aí... E é isso aí galera Vamos ter Esse desenho aqui Feito Na mão aqui no dedo Beleza E agora nós vamos esperar ela secar Bem galera Secar bem mesmo E aí galerinha Beleza Bom galerinha Nossa massa Seca né Bem seca Nossa aplicação que nós fizemos no vaso Agora com uma lixa Galerinha Uma lixa fina Certo Ou uma lixa gasta Qualquer lixa aí que vocês Tiverem Nós vamos fazer O acabamento aqui ó Mas assim galera Não é pra lixar A massa Nós só vamos quebrar As rebarbas Beleza Então nós vamos dar só aquela Vamos só dar aquela Quebradinha Nas rebarbas Beleza galera Bom galerinha Após quebrar Após vocês quebrarem Todas as rebarbas Aí Certo Aí nós vamos Limpar bem Galera Vamos tirar Todo o excesso Desse pó Beleza Bom galerinha Tirado todo o excesso Do pó Nós vamos fazer Uma aplicação Da resina Aí você vai falar Puta esse cara é louco Esse cara é neurótico Esse cara usa resina Pra tudo E eu uso mesmo galera Resina é boa demais Nesse caso aqui A resina Por ser Uma massa Que nós preparamos Com a base De De massa corrida Galera É Se a gente jogar Eu vou trabalhar Com a tinta spray Se você for trabalhar Aqui Pra fazer esse efeito Com tinta Passada no pincel Aí não tem Tanta necessidade De você passar O A resina Mas se você For aplicar Spray Conforme eu vou Aplicar Tem que dar Essa mãozinha De resina Por que? Porque Se não Quando você passa A primeira mão De spray Essa massa aqui Ela absorve A tinta E com isso Ela faz com que A sua tinta Perca o brilho E na primeira Passadinha E fica Fosca Então aí Você vai ter que dar Uma segunda Até três De mão Pra poder Pegar um brilho Na cor preta Mas não precisa Duas de mãozinha Tá bom Porque depois Vai o O verniz Certo? Então vamos Acabar aqui Com a resina E eu acabo De explicar Então galerinha Aí a resina Aqui no caso Ela funciona Como uma seladora Entendeu? Além de ela Ser absorvida Pela Pela massa Que a gente passa Reforçando ainda Mais a massa Ela funciona Como uma seladora Que dá mais Fixação Na pintura Beleza? Agora aqui nesse caso A gente vai entrar Com o spray Preto Vou pintar ele Todo De preto Beleza galera? Quem usa spray Fala que Não Escorre Essas coisas Galera O spray Ele tem que estar Uma distância Entre 15 E 20 Centímetros Da sua peça Se ela tiver Muito junto Muito Muito perto O jato Vai direto No único lugar Isso faz Com que escorre E outra coisa Ele tem sempre Que ser aplicado Em movimentos Nunca parado Tá bom? Vamos acabar Aqui Aqui nós vamos Dar uma mãozinha Só Então pode dar Uma mãozinha Bem legalzinha Sem gastar Muito spray Mas que fique Um pretinho Bem pintado Bom Finalizando Galera Vocês vão ver Que ele Só quem quiser Deixar ele Desse jeito Pode até Deixar Porque ele Fica Entendeu? Bem Bem legal Bem bonito Mas nós vamos Fazer Um efeito Envelhecido Então nós vamos Entrar aqui Agora Com a cor cobre Passada No pincel Beleza Galera Vamos esperar Ele secar Bem aqui Agora Um pouco Coisa de 40 minutos Aí Bom galerinha Após a peça Tá seca Seca Né O sol Já tá Batendo Aqui É Com a tinta Cobre Metal Cobre Da Colorgin Eu aplico Ela Numa Vaselinha Umedeço Ela Com o pincel Vamos Tirando O excesso E vamos Passando Bem De levinho Aqui Aí você decide Se você quer Cobrir muito Se você quer Cobrir pouco Você vai Passando Vocês também Podem Quem não quiser Comprar Essa tinta Também São umas tintas Carinhas Essas coisas Vocês podem Fazer aqueles Que o pessoal Aparece Muito Na internet Mistura Um verniz Com aquele Grite Aquelas Coisas Enfim Cada um Dá o seu Jeitinho Né galera Bom Então nós vamos Tá fazendo Isso aqui Vamos jogar O spray Aqui Na vasilinha Aí eu Umedeço Tiro O excesso E Vamos fazer Esse processo Galera Em todo ele Beleza Ó Coloca o spray Numa vasilhinha Umedece Tira o excesso Beleza Beleza Então vamos Adiantar Aqui Galera Pronto Galerinha E aqui Finaliza O nosso Efeito Quem quiser Aplicar Um vernizinho Pode aplicar Um verniz Né Mas quem quiser Deixar Dessa forma Já tá Ok Beleza Galerinha Galerinha Fiquem com Deus Aí Bom final de semana Pra todo mundo Se cuidem E beijo No coração Música